Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui do Através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Filipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas aqui do texto de 2 Coríntios. Para a gente poder fazer uma lembrança aqui de onde nós havíamos parado, lembra que nós estamos aqui no nosso esboço em que a gente tem aqui a explanação de Paulo da sua conduta e do seu ministério apostólico. Então, a primeira parte da carta, essa parte maior de 1 a 7, do capítulo 1 ao capítulo 7, a gente vê o apóstolo Paulo explicando o ministério, explicando o que ele estava fazendo. Lembre que, nesse momento, o que Paulo precisa fazer em muito é exatamente explicar o que ele fez. Algumas pessoas, os que estavam contra o apóstolo Paulo, os falsos mestres e falsos apóstolos, eles estavam colocando em xeque a pessoa de Paulo e as atitudes de Paulo, dizendo que Paulo estava sendo hesitante, que Paulo disse que havia prometido que chegaria até lá e não foi, mudou os planos. Então, algumas acusações estavam sendo feitas contra o apóstolo Paulo. Então, sendo assim, ele precisa responder a isso explicando o seu ministério, explicando também a sua vida, o que ele estava fazendo ali. Então, do capítulo 1 até o versículo 11, como você pode ver aqui, nós temos essa introdução. E a partir do versículo 12 é quando nós encontramos exatamente o apóstolo Paulo mostrando a sua conduta, explicando especificamente a sua conduta, as suas razões, os seus propósitos e tudo isso. Beleza? Então, sendo assim, a gente parou aqui exatamente no versículo 12, quando a gente vê o seguinte, olha. Aqui no versículo 12 a gente tem... É porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça de vida temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Perceba que Paulo está chamando a atenção para a sinceridade do seu ministério. Parece... Fico pensando assim, porque logo anteriormente ele disse, olha, eu sofri por vocês. O que eu sofri e naquilo que eu fui confortado, eu busquei passar esse conforto para vocês, esse conforto chegou até vocês, porque ele chegou em mim, eu sofri por vocês. Em outras palavras, é o que Paulo está falando, mas além disso, ele clama para a sua própria consciência. Santidade, sinceridade de Deus, é isso que ele está falando. Olha, se vocês não quiserem acreditar em mim, pelo que eu sofri por vocês, pelo fato de eu ter servido a vocês, por amor a vocês e não por algum benefício que isso viesse me trazer, agora eu estou clamando diante de Deus, ele está dizendo aqui, consciência, testemunho da nossa consciência. Essa consciência aqui, o testemunho da nossa consciência, de que com sinceridade de Deus, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, senhores e senhoras que estejam me ouvindo aí, isso é muito profundo, Deus está sendo chamado como a testemunha de Paulo, e Paulo dizendo, olha, os meus propostos, as minhas motivações são santas, são puras. Ele está clamando aqui a santidade e a sinceridade de Deus. E muito interessantemente também, ele diz que isso, como ele falou, que não é na sabedoria humana, não é através do conhecimento humano, não é através de uma retórica, não é através de nada disso. Paulo está chamando a atenção para a graça divina, olha, graça, na graça divina, nós temos vivido, e ele chama a atenção aqui para um testemunho diante do mundo e um testemunho diante dos irmãos. E ele está falando aqui de uma sinceridade, de uma clareza de coração, dizendo que ele tem essa sabedoria, de que ele tem essa graça, de que ele tem vivido isso diante de Deus, na santidade e sinceridade de Deus, com esse testemunho diante do mundo, com esse testemunho diante dos irmãos. Muitas vezes a gente acha que se a gente tiver um bom testemunho diante da igreja, está tudo ok, mas Paulo está falando aí, inclusive, diante do mundo, olha, vocês estão vendo a minha sinceridade, a minha clareza de coração, de motivação, de que eu estou vivendo diante de vocês, diante do mundo, com sinceridade e santidade de Deus. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, ele diz, versículo 13, além das que leides e bem compreendeis, e espero que eu compreendeis de tudo. Lembre que o apóstolo Paulo já tinha falado a esses irmãos, e ele precisa ficar chamando a atenção deles. Olha, eu já falei para vocês, eu estou falando de novo, espero que vocês já tenham entendido o que eu estou falando para vocês. E ele diz, espero que eu compreendeis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus nosso Senhor. Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo está falando aqui também de um corporativismo, certo? A palavra exatamente não é essa, mas do fato de eles serem um corpo. E dentro disso ele diz, olha, vocês, nós somos a glória de vocês, e vocês são a nossa glória. Eu imagino Paulo dizendo, olha, ninguém faz nada sozinho no reino de Deus. E ninguém faz nada por si só, e nem faz nada sozinho. Vocês são a minha glória, eu trabalhei por vocês, e Paulo está dizendo, e vocês são a minha glória. Eu sou a glória de vocês, e vocês são a minha glória, ele está dizendo, certo? Então, nisso a gente vê exatamente essa questão aí de um cuidado, né? Em mostrar que, como eu falei, ninguém faz nada sozinho, certo? Ninguém faz nada como se de ninguém dependesse. Todo mundo precisa de todo mundo, como a gente pode notar aí, certo? É o que basicamente a gente pode notar nesse ponto. E logo adiante, aqui a partir do versículo 15, ele segue, né? Porque também diz que a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus nosso Senhor. Às vezes eu lembro, eu percebo isso, e é bom chamar a atenção para isso também, porque quando ele diz aqui, olha, no versículo 14, no dia de Jesus nosso Senhor, lembra que ele está falando isso no contexto de que esses irmãos são a glória dele. Ora, se os irmãos são a glória dele no dia de Jesus nosso Senhor, o que ele está chamando a atenção? Essa perspectiva de corpo, essa perspectiva de que ninguém faz nada sozinho, e de que um é a glória do outro, isso é para ser visto à luz da escatologia, isso é para ser visto à luz da volta de Jesus, certo? Então, os irmãos poderão perceber perceber o quanto dependem uns dos outros somente a partir de uma perspectiva escatológica. Ver-se um com a glória do outro, e reciprocamente, isso só é possível a partir da volta de Jesus. Até porque, na caminhada cristã, normalmente não é assim que funcionam as coisas. Normalmente, a gente vê alguns irmãos que a gente tem alguma dificuldade de percebê-los, certamente, como sendo uma bênção, ou sendo a glória de si mesmo. É bem complexo para muitos casos, né? Mas ele diz, olha, na sua nossa, no dia de Jesus nosso Senhor, essa perspectiva, ela só pode ser analisada a partir de uma situação, de uma perspectiva escatológica, melhor dizendo. Muito bem. Agora nós chegamos aqui no versículo 15, e ele diz, Com esta confiança, resolvi ir primeiro, encontrar-me convosco. Lembre que agora o apóstolo Paulo está se explicando. Ele está explicando a sua situação, ele está explicando por que ele mudou de planos, certo? Basicamente, é esse foco aqui que ele vai trazer, porque, como falei, ele precisou explicar a sua condição, ele precisou explicar como eles estavam vivendo ali diante daqueles irmãos, ou quais foram as duas decisões. E sabe o que já me chama a atenção aqui, antes de a gente seguir adiante, é que normalmente as pessoas acham que elas não devem satisfação para as outras. Ah, mas eu não devo me preocupar com o que os outros pensam, eu não devo me preocupar com como as pessoas vão olhar para mim, o importante é servir a Jesus, Jesus conhece os meus propósitos, Jesus conhece o meu coração, então não preciso dar satisfação para ninguém. E sabe o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o apóstolo Paulo dizendo, dando satisfação, ele é o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Cristo Jesus, diretamente para o seu ministério. E ele está dando satisfação da sua vida e do seu ministério, para que não fosse mal compreendido. Ele está fazendo tudo isso diante desses irmãos lá de Corinto, então isso mostra para a gente também uma perspectiva muito interessante, certo? Exatamente da posição que Paulo assume e de que ele poderia, por outra razão, ser aquele que não dá muita importância para explicar a sua situação. Mas aqui ele, escrevendo um texto, um texto que foi inspirado pelo Espírito Santo, está trazendo aqui, especificamente, dando explicações sobre a sua situação. Então, ninguém é tão importante que não precise dar satisfação à igreja, que não precise dar satisfação aos irmãos, na verdade, nós precisamos disso, isso é bom, como eu falei, né? A gente precisa chamar a atenção para a necessidade de que somos, de lembrar as pessoas de que nós somos um corpo e que ninguém faz nada sozinho. E é isso que Paulo vai falar aqui, ele diz, com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesseis um segundo benefício. Então, ele resolveu encontrar com os coríntios, é o que ele está dizendo aqui, certo? Para que vocês tivessem um segundo benefício, ou seja, que tivessem mais uma visita de Paulo. E, por vosso intermédio, passar a Macedônia, que era outra região lá onde ele haveria de coletar a oferta para os irmãos lá, pobres lá de Jerusalém, certo? E da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia, exatamente. Judéia é a região onde fica Jerusalém, certo? Então, ele queria passar pelos coríntios, chegar à Macedônia e, na volta, passar pelos coríntios de novo e ali ser enviado para a Judéia para poder, finalmente, entregar ali a coleta que ele havia feito para esses irmãos lá de Jerusalém. Ora, determinando isto, terei, porventura, agido com leviandade ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sós que agem em mim, simultaneamente, o sim e o não. Lembra que tem uma característica que eu gosto sempre de explicar e, quando nós analisamos um texto, vou até marcar aqui, uma observação. É importante, ao analisar uma carta do Novo Testamento, fazer uma espécie de Engenharia Reversa, buscando, a partir das respostas, encontrar as possíveis perguntas que os remetentes, aliás, que os destinatários poderiam estar fazendo. Como assim, professor? Ora, se Paulo está comentando, tudo aquilo que Paulo está comentando, você deve concordar comigo que nada disso é algo despropositado. tudo aquilo que Paulo fala tem um propósito muito específico, certo? Paulo tem um propósito muito específico com tudo aquilo que ele escreve. E se ele está dizendo aqui, olha, ele explica os planos dele e aí ele diz, ele diz, porventura teria agido com leviandade ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que agem em mim, simultaneamente, o sim e o não, se Paulo está fazendo essas perguntas, se Paulo está fazendo esses questionamentos, é porque muito provavelmente era exatamente isso que estava sendo levantado contra ele. O que, professor? O fato de que ele parecia ser uma pessoa que nessas horas estava sendo leviano ou, melhor dizendo, ele estava sendo alguém que não cumpria a sua palavra. Porque ele deliberou que ia acontecer e não aconteceu. E ele diz, vocês acham que eu faço isso segundo a carne? Vocês acham que eu faço isso segundo o meu próprio propósito? Ele está dizendo, não é assim que funciona, certo? Não é assim que funciona. Ele está dizendo que ele mesmo é sim, alguém que diz sim, sim e não, não. É como ele diz aqui no versículo 18, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso termo denunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Perceba aqui, nossa, isso aqui é muito profundo, o que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando, olha, vocês precisam entender que se vocês estiverem achando que eu estou sendo, estou tendo duas palavras com vocês, isso está fazendo com que vocês entendam também que Jesus Cristo é assim. Na verdade, ele está se fiando no testemunho de Cristo para legitimar o seu próprio testemunho. Ele está dizendo, Jesus não agia assim e eu também não. Certo? Ou seja, o testemunho de Paulo, ele está defendendo, como eu falei já desde o começo, Paulo não está defendendo o seu ministério, não está defendendo a sua própria pessoa por um mero defender-se, só para, como se ele estivesse simplesmente garantindo a sua honra. Não. Ele está garantindo o ministério do Evangelho, porque é isso que ele diz, olha, filho de Deus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. A pessoa de Jesus Cristo, certo? É que está sendo colocada em xeque, caso vocês estejam dizendo aí, ó Corinthians, que a minha palavra é sim e não. Porque, na verdade, o Senhor Jesus Cristo não era assim. Então, ele até diz, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, ou seja, ao colocar em xeque a pessoa de Paulo, eles estão colocando em xeque o Evangelho que foi anunciado, que, por sinal, também fala do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, colocar em xeque a pessoa, as motivações, o ministério de Paulo, seria colocar em xeque em uma certa medida a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, o que é muito sério. então, perceba que nós não estamos lutando qualquer defesa, qualquer luta, qualquer batalha que nós estejamos travando, não se trata de algo em relação a nós mesmos. Nós lutamos pela pessoa de Cristo. É Cristo que está em jogo, a pessoa de Cristo que está em jogo, e não nós mesmos. E é isso que a gente vê aqui, mas sempre houve nele o sim. porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Olha aqui, novamente, Paulo está chamando a atenção, não tem como falar aqui, deixar de falar isso aqui, certo? Paulo, vou colocar aqui para que a gente siga a sequência corretamente, Paulo defende a si mesmo, Paulo defende a si mesmo, defendendo a si mesmo, ele defende o evangelho que foi pregado, defendendo o evangelho que foi pregado, ele defende aquele que é anunciado no evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. E agora a gente tem mais uma camada aqui, olha, defendendo a pessoa de Cristo, Paulo defende as promessas que temos no Senhor. Por quê? Porque se coloca-se em xeque o evangelho, coloca-se em xeque as promessas do evangelho. E se Jesus, se, se Jesus Cristo, parece um encadeamento, que é um encadeamento muito firme. Se Paulo não defende o evangelho, ele deixa de defender Cristo. E se ele deixa de defender Cristo, ele deixa de defender aquele em quem estão baseadas as promessas. A gente vê um encadeamento desse lá em 1 Coríntios 15 com relação, por exemplo, à ressurreição. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, a evan, a nossa fé, nós somos os mais infelizes de todos os homens, segue uma sequência, uma sequência terrível. Por quê? Porque é um encadeamento perfeito. Então, ele está defendendo a pessoa de Cristo, mas ele está defendendo o próprio evangelho. Como ele diz, porque quantas são as promessas de Deus? É disso que ele está falando. O que está em jogo aqui são as promessas de Deus. Tantas têm dele o sim, ou seja, estão afirmadas em Cristo, foi Cristo que as afirmou, porquanto também por ele é o amém. as promessas que nós temos em Cristo, elas estão asseguradas em Cristo. Elas não estão asseguradas em nós mesmos, elas não estão asseguradas na nossa própria pessoa, elas estão asseguradas no Senhor. É nelas que está o amém, como a gente vê aqui. O amém é a palavra para verdadeiramente, como você deve saber. Então, para a glória de Deus por nosso intermédio, que são ali os seus, aqueles que as estão anunciando, certo? E logo adiante nós temos, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, mais uma vez, aqui já no versículo 21, Paulo ancora a legitimidade do seu ministério na pessoa de Deus. Exatamente, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Quem são as pessoas? Paulo não está precisando aqui, quase como se ele estivesse dizendo, olha, a minha defesa vem do próprio Senhor. Quem me garante é Cristo. Ele disse, eu sou apóstolo, a gente já falou sobre isso, ele disse, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Ele não precisa ficar se defendendo por qualquer razão. Ele diz, a minha vontade, a vontade de quem faz com que eu esteja aqui é a vontade de Deus. Mais uma vez, ele faz isso, ele fica sempre chamando isso, olha, eu estou me defendendo aqui para vocês, mas quem me garante é o próprio Deus. Foi ele que me ungiu. E a gente tem aí no versículo 22, nós temos que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Sabe o que é maravilhoso aqui? É que quando Paulo diz aqui no versículo 22, agora Paulo não está falando mais de legitimidade diante dos homens, Paulo está falando do que o espera, certo? Então, quando ele diz que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração, ele está dizendo, olha, quem me garante, agora não só diante de vocês, mas diante do futuro, é o próprio Deus. Então, a garantia do ministério de Paulo não estava ancorada na opinião que poderiam que os coríntios poderiam ter dele, mas na garantia do Espírito, na garantia do selo do Espírito no coração de Paulo. Então, o que que isso nos lembra? Sinceramente, isso nos lembra que a nossa esperança, ela nunca pode estar na opinião das pessoas. A opinião das pessoas é importante? É, a gente falou sobre isso, o apóstolo Paulo está dando aqui uma satisfação, uma bela de uma satisfação sobre aquilo que aconteceu com ele e como ele se portou ali diante daqueles irmãos. Porém, porém, não é isso que ele garante, que garante a ele, o que garante o apóstolo Paulo é a sua perspectiva do selo do Espírito no seu coração, foi o que Deus fez por ele e não aquilo que esses irmãos achavam que tinha sido feito ou qualquer outra razão. A glória vem através do que Cristo fez em Paulo, garantiu o apóstolo Paulo. É importante que ele afirme para os irmãos e dê essa satisfação, mas e se der errado? E se ninguém acreditar em Paulo? está aí. Nos selou, nos deu o penhão do Espírito em nosso coração. Está garantido. A gente faz as coisas pelas pessoas, amamos as pessoas, mas se não vier o retorno das pessoas, ainda assim, nós temos a garantia do Senhor Jesus Cristo e temos aí o selo do Espírito a garantia no nosso coração e isso vale mais do que qualquer coisa. Isso vale mais do que ter uma boa popularidade diante das pessoas. Por enquanto é isso, espero que você tenha entendido. Até a próxima aula. Valeu!